O projeto realmente, ele pensa em tratar até a parte da reciclagem, mas a essência dele é pegar aquele computador que você deixou meio afastado em casa, normalmente as pessoas guardam num armário, alguma coisa assim, e não faz mais uso dele, só que ele ainda pode ser aproveitado em diversas situações, então a nossa ideia é pegar esses computadores, mesmo que não estejam funcionando totalmente, e conseguir montar computadores para que possam ser utilizados em escolas, em ONGs, associação de moradores, aumentando a vida útil daquele equipamento e ao mesmo tempo ajudando no que nós chamamos de inclusão digital. Nós pensamos também em pegar pessoas da comunidade e fazer um treinamento, capacita-los para que eles possam atuar na manutenção dos equipamentos e também tenham uma inserção profissional nessa área. A aprovação do nosso projeto no edital Proeste do MEC, ela é importante porque comprova também a nível nacional a importância de projetos dessa natureza. Nós estamos com a fase inicial de implantação desse projeto, então, nessa primeira etapa nós estamos fazendo os testes de doação interna para testar o procedimento de doação, nesse processo a pessoa entra no site, agenda a doação e consegue, após a doação feita, acompanhar o que está sendo feito com o equipamento que ela doou. Então, esses equipamentos estão sendo trabalhados e vão ser repassados principalmente e inicialmente para projetos de extensão da própria universidade que já tem demandas específicas de atendimento. A diminuição do lixo eletrônico nem sempre é simples, porque ela passa pela ideia de você tentar usar o máximo possível aquele equipamento. Então, fazer com que um celular, um computador seja usado ao máximo da sua vida útil nem sempre é simples, porque as pessoas querem adquirir novas tecnologias. Então, uma forma de minimizar isso é você ter locais de coleta muito bem especificados e fáceis, acessíveis à população e você ter, no caso de computadores principalmente, uma forma de você aumentar a vida útil desse equipamento para quem, de repente, tecnologicamente aquilo não serve mais, mas que para outras faixas da população ainda tem um certo uso. Então, aumentando o tempo de vida útil do equipamento, de certa forma, nós adiamos o problema do lixo eletrônico e com processos de reciclagem correto, isso daí se torna mais aceitável. Legenda Adriana Zanotto